Todos nós já fomos cativados por histórias de animais que não existem, de unicórnios e dragões, ao pé grande e chupa-cabra. Mas é fácil esquecer o quão inacreditáveis são algumas das 8,7 milhões de espécies da Terra. De répteis e peixes de aparência rude com cabeças transparentes, a piolhos subaquáticos maiores do que bebês recém-nascidos. Esqueça todas aquelas feras falsas nos livros de história, e vamos embarcar em um safari virtual de animais que você nunca vai acreditar que realmente existem. Foca de capuz À primeira vista, as focas de capuz parecem com qualquer outro membro da família das focas, com pés finos. Mas durante a época de acasalamento, os machos revelam um segredo alucinante, ou pelo menos de açoar o nariz. Ao tentar atrair uma parceira, o macho infla o capuz de sua testa, antes de empurrar um saco vermelho sangue para fora do nariz. Essa membrana elástica infla quando o selo bloqueia uma narina e empurra o ar para a outra, parecendo vermelho brilhante graças a todo o sangue que flui através dela. Enquanto o macho balança isso como uma criança com o balão, a visão ironicamente sinaliza o quão grande e poderoso ele é. Então, quanto maior o balão, maiores as chances de impressionar uma fêmea. Então eu fiz da maneira errada esse tempo todo. No entanto, o macho também pode usá-lo para enfrentar outras focas enormes, que podem pesar quase 400 quilos durante a época de reprodução. Quando isso acontece, o macho que exibe a maior, ahn, protuberância, ganha a fêmea, poupando a energia de um confronto físico. Embora se os machos humanos tentassem brigar por uma garota assim, nem possa imaginar o que poderia acontecer. Mariposa rosada Acredite ou não, existe uma criatura nas selvas da América do Norte, que se parece mais com um desenho animado do que com um animal da vida real. Essa coisa alada, rosa, brilhante e amarela é chamada de Rosy Maple Moth. É uma espécie que pertence à família Great Silk Moth, mas eu diria que se parece mais com uma versão alada da Didi, do laboratório de Dexter. Embora o seu padrão de cores de desenho animado não pareça a melhor escolha de camuflagem, essa mariposa tem um segredo escondido em suas mangas peludas. Nativa do Nordeste da América, essas gracinhas de cor pastel gostam de se alinhar em árvores de bordo, cujos frutos alados têm um esquema de cores rosa e amarelo semelhante a eles. Assim, ele pode se empoleirar entre os galhos sem ter que se preocupar em se tornar um lanche delicioso para um pedador próximo. Embora me pergunto se o gosto é tão doce quanto parece. Isópode gigante Quando a maioria de nós pensa em isópodes, como piolhos ou percevejos, imaginamos criaturas minúsculas, semelhantes a insetos, geralmente não maiores do que uma moeda. E é aí que a existência do isópode gigante desafia todo tipo de imaginação. Vivendo a mais de 2 mil metros abaixo das ondas, esses isópodes subaquáticos exibem vários graus de gigantismo no fundo do mar. Isso significa que quanto mais fundo eles vivem, maiores podem ficar, com alguns espécimes medindo até quase 80 centímetros de comprimento. O fenômeno estranho deixou os cientistas coçando a cabeça por décadas. Uma teoria proeminente afirma que temperaturas mais frias, como as do fundo do oceano, encorajam os animais a crescerem à medida que irradiam menos calor. No entanto, outra teoria argumenta que os grandes animais têm metabolismo mais baixo, o que significa que evoluíram para se adaptar à falta de comida no fundo do oceano. Seja qual for o motivo, observar esses piolhos crescidos correndo ao longo do fundo do oceano ainda é um grande pesadelo. Mas felizmente, eles só parecem ameaçadores. Isso porque os isópodis gigantes são catadores, em vez de caçar presas com aquelas garras assustadoras. Esses crustáceos carnívoros esperam que a comida flutue de cima, em uma enxurrada da chamada neve marinha. É como se eles estivessem constantemente esperando por um delivery do fundo do mar. Nas raras ocasiões em que há comida suficiente para se empanturrar, eles podem comer tanto que inibem seus movimentos graciosos. Isso aí também sempre acontece comigo quando minha mãe faz aquela lasanha pra mim. Servo vampiro Os cervos são animais lindos e majestosos, que inspiram uma sensação de admiração em qualquer espectador sortudo. Mas há um membro da família dos cervos que é muito menos... E muito mais... Em vez de crescer chifres de aparência comum, os cervos da água crescem presas enormes e aterrorizantes. Embora você possa imaginar esses demônios com presas pulando à noite tentando mordiscar os pescoços de vítimas inocentes, a realidade é um pouco mais tranquila. Os cervos da água são totalmente herbívoros, e os machos usam essas presas como chifres para competir por parceiros e território. E sua aparência estranha não parece tão ameaçadora quando você percebe que eles têm apenas cerca de 60 centímetros de altura. De acordo com Jane Webb, curadora de carnívoros do Zoológico de Atlanta, os ancestrais de todos os cervos eram pequenos e tinham presas e galhadas. Mas à medida que evoluíram, as espécies maiores desenvolveram chifres maiores e perderam suas presas, enquanto os cervos menores mantiveram suas pequenas presas. De qualquer forma, isso vai fazer uma precoela muito bizarra de Bambi. Estrela de Pena Existem muitas coisas estranhas e maravilhosas nadando pelo oceano, mas a Estrela de Penas parece ter sido tirada diretamente das páginas de um livro infantil. Como um membro da família Crinoide, que inclui estrelas do mar e ouriços do mar, eles começam suas vidas presos ao fundo do mar por um talo. Nessa fase, eles são chamados de lírios do mar. Mas se o caule estiver quebrado, se tornam estrelas de penas esvoaçantes, usando seus apêndices com franjas para nadar livremente sob as ondas, como se fosse um pompom vivo. Embora nem todas as espécies de estrelas de penas possam nadar, os cientistas acreditam que essa resposta evolutiva os ajudou a escapar de predadores. E mais incrível ainda, eles também descobriram que as estrelas de penas podem regenerar totalmente qualquer membro perdido. Eles podem crescer até 150 de seus braços emplumados, que podem atingir até 30 centímetros de comprimento. Mas se um for cortado, ele vai voltar a crescer lentamente a uma taxa de apenas 1 milímetro por dia. E desde que o seu disco central esteja intacto, não há limites para quantas vezes esses braços podem voltar a crescer. Então, teoricamente, essas criaturas marinhas hipnotizantes poderiam continuar nadando para sempre, embora eles devem se cansar em algum momento, não é mesmo? Ai-ai Os lêmures são uma espécie famosa e fofinha, nativa da ilha de Madagascar. Mas há uma exceção drástica à regra. Conheça o Ai-ai, um primata que parece não ter apenas evoluído de jeito diferente, mas também em um outro planeta. Ele ostenta dentes de roedor que nunca param de crescer, olhos penetrantes que enxergam no escuro, e um dedo médio esqueleticamente fino, que parece uma perna de aranha. É também o único primata do mundo que depende da ecolocalização para encontrar comida, como um golfinho. Se um golfinho fosse pequeno, peludo e absolutamente aterrorizante, é claro. Usando aquele longo dedo e ossudo, o Ai-ai bate nos galhos, antes de usar aquelas enormes orelhas para detectar as reverberações das larvas correndo por dentro. Se ele ouvir um, vai rasgar o galho com uma mordida poderosa, que é tão forte que pode mastigar com o creto. Em seguida, ele usa aquele dedo médio hediondo e habilidoso, que tem a sua própria articulação esférica, como se fosse um ombro minúsculo para pescar as larvas. Embora essa exibição arrepiante faça muitas pessoas estremecerem, o Ai-ai claramente não se importa. Na verdade, você sabe o que ele quer dizer para o mundo com aquele dedo do meio. E falando em dedos, que tal você usar os seus para mover o mouse sobre os botões de curtir e se inscrever? Com apenas dois cliques, você vai ser o primeiro a saber quando lançar novos vídeos cobrindo fatos ainda mais alucinantes ou histórias sensacionais. Tudo feito? Excelente! E agora vamos dar uma olhada em mais animais que você não vai acreditar que realmente existem. Lobo Guará Dos ombros para cima, o lobo Guará que ronda as savanas sul-americanas se parece com qualquer outro canino astuto. Mas uma vez que sai da grama alta, parece que alguém decidiu colar uma raposa em algumas pernas de pau. Com a altura de um metro até o ombro, cerca da altura do quadril da maioria das pessoas, as incrivelmente longas pernas desse lobo estranho levantam a maior parte do seu corpo. Embora pareça uma piada evolutiva, os cientistas teorizam que sua altura torna as presas mais fáceis de ver e capturar nas gramas altas das savanas sul-americanas. Mesmo assim, não se parece com nenhum tipo de lobo que você já viu antes, pois apesar do nome, não é um lobo. A mistura intrigante de suas esquisitices anatômicas, como pernas longas, pelo vermelho brilhante e corpo de lobo, o tornam uma espécie única e distinta, chamada de Chris Ocyon. Então, enquanto ainda é um membro da família Canidio, parece mais que alguém amassou uma raposa e um lobo juntos e deu algumas rodadas através de um puxador de caramelo. Lagartos de minhoca Olha, ali no chão, é um verme? Um lagarto? Não, é um lagarto-verme. Parece que a mãe natureza não conseguiu decidir se essa criatura colorida de Pepto-Bismol seria um lagarto ou uma minhoca. Então ficou com o meio termo. Conhecidos como Bipes, da família dos Amphibainides, o corpo comprido desse réptil de aparência pateta tem as nervuras rosa-claras de um verme, combinadas com os alinhos redondos e mandíbula de um lagarto. Mas a sua característica mais estranha, de longe, são os dois membros dianteiros de aparência engraçada, presos ao seu corpo de mais ou menos 26 centímetros. Encontrado no deserto mexicano de Barra, também ganhou o título hilário de o lagarto-topeira mexicano, por conta de como ele usa suas perninhas atarracadas. Assim como a topeira, remove a areia do caminho e se enterra no subsolo em uma espécie de bunker subterrânea. Lá fica para escapar do calor do sol do deserto, só emergindo na superfície quando está bem mais fresco. Mas o veredito ainda está em aberto, se ele desliza ou rasteja. O que você acha? Diz aí nos comentários. Equídna de bico longo Com espinhos tipo um ouriço, um bico carnudo e capacidade de botar ovos como um réptil, esse mamífero maluco parece ter sido criado por uma criança. Porém, longe de ser um desenho infantil preso em uma geladeira, o Equídna de bico longo é estranhamente real. Esse bico longo e carnudo de que recebe o nome é composto por um único tubo ósseo. Ele se alimenta sugando com força o chão e chupando invertebrados macios como minhocas. Imagine uma criança fazendo uma bagunça com um espaguete. Exceto que, ao contrário de uma criança, ele tem eletroreceptores em seu bico, que podem detectar os campos elétricos mais fracos, produzidos por suas presas subterrâneas. Acha que isso soa estranho? Bom, isso é só o começo. Como já mencionei antes, apesar de ser tecnicamente um mamífero, esse carinha espinhoso realmente põe ovos. Quando esses ovos eclodem, a Equídna os encuba em uma bolsa, assim como um canguru. Mas, ao contrário de um canguru, ele vai alimentar esses bebês adoravelmente conhecidos como Puggles, através de uma série de manchas de leite. Não tetas, remendos. Através de glândulas especiais em suas bolsas, o leite escorre de sua pele para o bebê sugar, através de seu próprio bico bizarro. Cara, se alguma criança desenhasse isso com giz de cera, eu teria algumas dúvidas sobre a sua sanidade. Briozoários. Em rios e lagos ao redor do mundo, essas misteriosas bolhas semelhantes a cérebros podem ser encontradas à espreita nas águas turvas. Embora apareçam montes de gelatina mofada, eles estão mais vivos do que você imagina. Veja, esses pedaços de latinosos sem vida são, na verdade, colônias vivas, chamadas de briozoários. Enquanto cada um dos animais individuais que fazem parte disso, chamados de zooides, crescem apenas cerca de um milímetro de comprimento. Eles se agrupam para formar colônias de mais de 1,20m de diâmetro. Se unir dessa maneira, significa que eles podem encontrar comida mais facilmente na água, geralmente na forma de algas ou outro material orgânico. Mas a maneira como eles comem podem revirar o seu estômago, pois cada um deles tem apenas uma abertura, que usam para comer e... evacuar. Usando minúsculos cabelos como tentáculos ao redor da abertura, eles empurram suavemente a comida para dentro do intestino. Para excretar, é a mesma coisa, mas ao contrário. Então, se você encontrar um desses na água, pense duas vezes antes de pegá-lo. Essa água é marrom por um motivo. Salpas Embora essas misteriosas bolas de gosma pareçam ter sido feitas em um molde em forma de peixe, você pode se surpreender ao saber que elas são taxonomicamente mais próximas dos humanos do que das águas-vivas. Isso porque essas criaturas marinhas semitransparentes, chamadas de salpas, são membros de um grupo de animais conhecido como assídias, ou tunicata. Todos eles têm uma notocorda de suporte, um pouco como uma espinha dorsal, passando por eles para proteger o seu cordão nervoso central. Apesar de sua aparência mole e gelatinosa, esse atributo crucial os torna alguns dos parentes vivos mais próximos dos vertebrados. No entanto, se você observá-los debaixo d'água, vai perceber o quão diferentes realmente são. Como você pode ver, as salpas formam essas inacreditáveis colônias de cadeias submarinas, como parte de seu ciclo reprodutivo. Elas são criadas quando uma única salpa solitária brota assexuadamente de clones de si mesmo, com cada uma crescendo tão rápido que aumentam de comprimento em 10% a cada hora. Diferentes variantes podem ter outros tamanhos, de alguns milímetros a quase 10 centímetros, o que significa que as correntes que formam podem medir até quase 5 metros. Essas bizarras cordas de gelatina viva podem torcer e espiralar na água, o que é um feito incrível para um animal sem ossos. Pirossomos As salpas não são o único animal desossado que parecem impressionantes embaixo d'água. Se você quer provas, olha só a forma alienígena deste enorme pirossomo. Pirossomos são colônias flutuantes de zooides, assim como os briozoários. Eles são todos conectados por um tecido compartilhado, como uma espécie de túnica gelatinosa, que eles usam para se comunicar e coordenar os seus movimentos. À medida que cada zooide individual filtra água do oceano em busca de alimento, eles espelem a água filtrada para o corpo cilíndrico colonial. Com água suficiente sendo expelida, como usar milhares de pequenos motores de uma só vez, a colônia avança. Essas colônias podem variar em tamanho de apenas alguns centímetros, a até quase 20 metros de comprimento. Com aberturas largas o suficiente para um ser humano nadar, e corpos grandes o suficiente para cavalgar. Eles aumentam de tamanho através da reprodução assexuada, o que significa que eles criam clones idênticos de si mesmos para expandir a sua estrutura gigantesca, semelhante a um verme. E como se não fosse estranho o suficiente, eles também brilham. O nome pirossomo significa literalmente corpo de fogo, em grego, pois eles emitem uma luz bioluminescente bizarra, que pode ser vista a mais de 30 metros de distância. Os cientistas pensam que pode ser para evitar predadores, ou se comunicar com outras colônias, embora permaneça um mistério. Vocês têm alguma ideia? Conta aí nos comentários! Atretochoana eicelti Antes que você pergunte, não, os cientistas não descobriram esse animal no Tinder. Essa criatura de aparência infeliz é chamada de Atretochana eicelti, embora sua aparência sugestiva tenha lhe dado o apelido histérico de o Homem-Anaconda. Este demônio fálico é, na verdade, um tipo de Cecília, que é um grupo de anfíbios cegos e parecidos com cobras, que se parecem mais com vermes do que com répteis. No entanto, o Homem-Anaconda tem algumas características únicas. Para começar, é a única espécie de Cecília sem pulmões conhecida pelo homem, o que significa que respira através de uma troca gasosa em sua pele. Em segundo lugar, o seu crânio chato e boca alargada parecem ter sido arrancados diretamente de seus piores pesadelos. Mas o que falta em beleza compensa em comprimento, já que algumas variantes foram encontradas, medindo mais de 80 centímetros. Agora eu sei que tamanho não é tudo, mas não posso deixar de sentir um pouco de inveja. Tartaruga do Rio Maria Em 2018, essa imagem inacreditável de uma pequena tartaruga, ostentando o moicano irado, pegou a internet de surpresa. Mas acontece que o cabelo verde vívido não é a coisa mais estranha sobre esse réptil de aparência rebelde. Essa é uma tartaruga do Rio Maria, uma espécie em extinção nativa da Austrália, que tem capacidade única de respirar através de sua, ahn, genitália. Usando glândulas especializadas perto de sua cloaca, um órgão usado tanto para excreção quanto para acasalamento, ele pode ficar submerso na água por até 72 horas. Por passarem tanto tempo debaixo d'água, as algas podem começar a crescer em sua concha, cabeça e outras partes do corpo, que é de onde vem esse hilário penteado verde. Tá bom, o cabelo pode ser falso, mas existe algo mais punk do que respirar pelo bumbum? O Caranguejo Yeti À primeira vista, você pode pensar que esse caranguejo tem um gosto de moda bem peculiar. Mas esse é de fato o Caranguejo Yeti, um nome que vem de sua aparência branca e peluda. Lembrando o lendário Yeti, o monstro da neve. Mas não há nada de monstruoso nesse caranguejo, considerando que atinge apenas cerca de 15 centímetros de comprimento. Ele vive nas profundezas do oceano quase congelantes, a mais de 2 quilômetros abaixo das ondas. Mas a sua fantástica pelagem branca não foi projetada para mantê-la aquecida. Os cientistas especulam que esses pequenos caranguejos usam as cerdas peludas em seus braços para coletar bactérias. Ao escalar fontes hidrotermais no fundo do oceano, eles usam as águas quentes e crescentes para cultivar micróbios nutritivos. Isso significa que eles têm um suprimento constante de alimentos ao alcance do braço. Tipo eu durante o lockdown. Finalmente encontrei meu espírito animal. O Grande Putu Com seus olhos terrivelmente gigantescos e um sorriso aberto ripilante, é difícil dizer se isso é um pássaro ou um fantoche demoníaco. Pode parecer um design arquivado para uma criação de Jim Henson com classificação R, mas esse demônio de penas é na verdade o Grande Putu da América Tropical. Com apenas 23 polegadas de altura, essa criatura noturna desenvolveu olhos enormes e esbugalhados para detectar insetos voadores no escuro, juntamente com uma boca enorme para ajudar a pegá-los. No entanto, quando expostas à luz, suas íris encolhem drasticamente, fazendo com que pareçam muito fofos ou totalmente perturbados. Seus globos sinistros também têm uma fenda estreita ao longo da parte inferior de suas pálpebras, permitindo a eles sentir o movimento mesmo quando seus olhos estão fechados. Isso significa que quando eles dormem durante o dia, enquanto se camuflam habilmente como tocos de árvores, eles podem perceber qualquer coisa que se aproxime. Parece que não existe descanso para os malignos, ou pelo menos os que se parecem malignos. Caracol de fogo Se caracóis comuns celebrassem o Halloween, eles com certeza iriam fazer doces ou travessuras assim. Exceto que isso não é fantasia, pois essas são realmente as cores do caracol de fogo, com sua enorme concha preta, crescendo quase 7 centímetros de diâmetro, e seu corpo vermelho brilhante, medindo até 30 centímetros de comprimento. Eles são grandes o suficiente para fazer um homem adulto gritar. Com seu esquema de cores vampírico, eles parecem deixar um rastro de sangue em vez de lodo. Mas na realidade, esses moluscos de cores malucas não são tão diferentes do seu caracol de jardim. Digamos que só um pouquinho. É uma espécie nativa da floresta nublada, das terras altas de Cameron, na Malásia, que tem uma temperatura muito fria e úmida, que permite que esse molusco melanoide prospere. Como essas condições específicas são quase impossíveis de reproduzir, os caracóis são notoriamente difíceis de manter vivos fora de seu habitat natural. Então, desculpe a todos os góticos por aí, que gostariam de ter um desses como bichinho de estimação. Melhor escrever uma poesia triste ou algo assim. Dragão azul Dragões são seres míticos que só existem em histórias infantis e jogos de RPG nerds. Não é verdade? É errado. Esses predadores, extraordinariamente embelezados, são conhecidos como dragões azuis, embora seu nome científico e muito menos legal seja Glaucus Atlânticos. E apesar de sua aparência majestosa, essa criatura brilhante e colorida é na verdade uma espécie de lesma marinha, pequena e pelágica, crescendo até um máximo de apenas 3 centímetros de comprimento. Essas pequenas lesmas flutuam ao longo das correntes oceânicas, engolindo o ar e mantendo-o em um saco de gás especializado em seus estômagos. Mas por mais bonitos que pareçam, é melhor não tirá-los da água. Veja bem, os dragões azuis são predadores de outras criaturas pelágicas, incluindo a mortal caravela portuguesa e outros sifonóforos venenosos. Uma vez que se alimentam de suas presas venenosas, eles reciclam os nematocistos, que dão aos sifonóforos suas picadas perigosas e os armazenam em seus dedos serrilhados. Então, se você pegar um, pode receber uma picada mortal. Eles podem não guspir fogo de verdade, mas acho que tem um pouco de dragão neles, afinal. Macropina microstoma Um peixe com uma cabeça transparente pode soar como algo saído da ficção científica, mas nas águas profundas e escuras do Oceano Pacífico, está muito vivo e nadando. O Macropina microstoma, também conhecido como peixe olhos de barril, recebe o apelido do conjunto tubular de olhos embutidos em sua cabeça transparente. Isso mesmo, seus olhos não são as cápsulas escuras que você vê na frente, e sim os grandes orbes verdes brilhando dentro daquele escudo cheio de fluido. Por mais incomum que pareça essa característica física, na verdade é uma ferramenta de caça inteligente. Veja, esse peixe vive cerca de 600 a 850 metros abaixo das ondas, então está constantemente nadando em águas escuras. Para pegar uma refeição decente nessas condições abissais, seus olhos tubulares sensíveis são inclinados para cima, através de sua cabeça. Isso significa que ele pode perceber a silhueta mais fraca da presa flutuando acima e embuscá-la por baixo. Embora possa parecer um terror no fundo do mar, esse peixe tem apenas cerca de 15 centímetros de comprimento, então a única coisa que você vai arriscar perder para esse peixe é uma competição de quem pisca primeiro. E aí, qual desses animais inacreditáveis você acha que parece o mais inventado? E você teve a sorte de ver algum deles de perto? Conta aí nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima!